Eu tô do outro lado do mundo, tá ligado? Pô, já vi que não vou conseguir com o meu Rikun Cloak, hein, velho. Pô, todo mundo é Rikun, é? Todo mundo é Rikun? Todo mundo é Rikun. Vamo lá, Juliano. Juliano é Rikun. Juliano é Rikun. Bora. Cloak, Cloak. Cloak, Cloak, Cloak. Já tô aqui pra você pegar. Olha a stream aí que vai ser divertido. Caralho, Samuka 10 já vai quitar, meu velho. Samuka 10 já era. Aê, caralho! Aê, tá certo. Passa, três Rikun lá, velho. Se você for jogar gol, se prepara pra se estressar mais ainda. Que você já é estressado. E aí, eu parei faz tempo gol, pô. Mano... Quem parou na época antes do colete do Saltica parou na época boa, tá ligado? Depois daquilo foi uma decaída, tá ligado? Ah, cara. Que isso. Se o Future Soldier não fosse... Ô, louco! Hitkill, toma! Contei um joguei o... O Future Soldier. Deu uma jogada aí pra ver como é que ele tá. Deu melhorado aí que o Fat. Entendeu? Deu caralho. A última vez eu... A última vez que eu joguei o cara tava... O cara tava falando em russo, velho. Imagina quando é que o som dá um dia. Calma, mano. Ruzinho. Ah, não me lembro. Eu tinha até falado. Porra, cara. Me deu uma vontade de jogar um Future Soldier. Vamos downloadar e jogar. Beleza. Primeira vez que eu fui entrar já deu pepino, tá ligado? Ah, me lembrei porque eu parei de jogar essa porra, velho. Tomar no cu. E daí eu já desinstalei logo em seguida. Esse jogo é foda, cara. Ele é atrás de jogar porque se lembra das paradas era boas, cara. Mas aí você vai jogar. Puta que pariu. Vem cá mesmo, é caralho. O único problema é essa conexão mesmo, cara. Se fosse um sistema melhor, tá ligado? O teste é assim de falar. Há um play que tá no bagulho, cara. Vai dar pepino nesse turn de jogo. Tem uma testa de device quando teve que dar um play. Vai dar pepino. Mas é lógico que a downplay é da Ubisoft. Mas vai dar pepino. Mas vai dar pepino. Vai dar pepino. Ah, mas esse é o irmão, né? Vai dar pepino. E o bug, e o bug. O play é meio zoneado mesmo. Ah, não consegui. O cara me enviou. Tá um scan direto aqui, meu velho. Eu tô meio bolado com esse bagulho aí. Eu acho que vai dar pepino, mano. Pelo play vai dar pepino. A galera vai falar um monte. Pra passar direito ali, hein. Sem contar que pode me confirmar em deles. Esse cara não se julgou. Ah, verdade. Também. Eu quero morar, né? Eu quero até que não me deixe. Pô, mas tá em scan. Tem scan pra caralho lá do Flávio, porra. É, tem. Tem que desrecon lá. Os três estão pro scan, eu acho. Ah, que escuro. Isso é muito... No meio do ponto ali, eu não consegui nem andar sem tomar scan. Tem que saber se tem no túnel, velho. Pô, deixa eu dar uma chegadinha aqui. Eu já tomei scan de novo. Acho que não. Quem ainda tá a frente? Blitz. Caralho! Dois blitz. Dois, dois, dois. Dois blitz. Bora, tio. Cadê os device? Segundo andar, segundo andar, segundo andar. Ah, subiu já. Cadê os device? Peguei, peguei. Bora, Tech, solta um Aegis. Eu, 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 eu to os manos da, a device. Que mania, Aegis, rapaz. Tô com o melhor device do jogo. Ué, pô. Eu vou testar esse jogo e eu vou rir pra caralho, velho. Eu não quero. Ah, o outro me seguiu. Pronto, tá aí. Pegamos o ponto, rapaz. Só fechar na frente lá com alguém. É que a gente não tá trabalhando de equipe. Tem que, tipo, dois de cloaks por cima, um de cloaks por baixo. Aí o bagulho rende, tá ligado? Merda! Ah, não sei se campeia na hora. O blackout deles aí, segundo andar, parece. É, eu tomei um blackout e tô sem cloaks por enquanto, hein. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Ah, meu deus. Os caras são muito ruins, velho. Que isso, rapaz. Os caras não enxergam cloaks. Eu também não enxergo. Isso aqui, pai, eu matei todos, pô. Filinha, mano. Precisa do scan. Pô, pô. Comandos, aonde cê vê o... Precisa do dedo vídeo? Ele tá no site do dedo vídeo, pô. Ah, mano. Tá no site da OV. Tá no próprio site, lá embaixo. O que cê tá jogando aí, Fátio? O problema é a bala aqui, ó. Tô falando com uma coisa aqui no King. Não, chegou a cara aqui, chegou a cara aqui. Pô, cara, pegou na R-Zine. Pá, deixa pegar as muniçãozinha aqui, hein. Ó, pai. Tá ali. Pô, tá aí, ó. Isso aqui também? Morri. Tomei. Morri também. Fudeu tudo. Fica cinquenta cara lá em cima, porra, como é que fica? Olha o sniper, olha o sniper. Tá bem garantido lá, velho. Três mil pp voos, isso. Bosts. Tem vaga no FT aí, no Ghost? É. É um lugar. É, tudo bem. Vai ser aquela coisa, né? Caramba, não existe. É como se não for clock, né, meu velho? Cadê o game pra jogar, mano? Cadê o outro? Cadê o outro? Cadê o scan? Cadê o scan? Cadê o game pra jogar, né? F4, vem comigo. F4, vem comigo. F4, vem comigo, F4, vem comigo. Tem portinha lá, hein? Eu só tenho três. F3. Mano, eu vou comer uma parada que é bom. Mano, eu vou mover no fogo! Vou pegar na cubo. F3... F4, vai agora. F2, vai agora. F2. que vai dar costinha ali ó, cloque em cima de você Juliano. Foi mal, só vi um embaçamento depois, daí eu perdi de vista. Blitz! Ah, o cara me ligou o blitz do meu lado, já eu não vi assim. Eu acho o bolso, o bolso, nunca dá, na seu lado dá pra jogar, dá. Ué, não dá, estão aqui tudo reconcloque. Porra, você não tô vendo esse cara que vai vendo que é pãe não, pô? Galera, não dá direito, acho que não dá direito, não dá direito. Mas competivo não dá mais. Mas competivo não dá mais. Não, não, o cara, fala com o dedo aí, o tento ouvir o estalou, o dedo de Jesus. Jesus vai ter que pegar uma água. Ah, eu nem estudei esse blitz, meu velho. Ah, eu vi os pa... Eu só entendi, sai de perto de mim, mas não vi o blitz. Quero a granada, qualquer coisa assim. Eu tenho que matar o vírus, meu amor, eu vou jogar a granada no vírus. Por quê? Esse rancor todo. O que é isso? Tá entrando um cenário competitivo, vim. O cenário de campeonato mundial. Tô chegando, tô chegando, tô chegando. Campeonato mundial, campeonato competitivo. Jogo extremamente competitivo. Ai, eu vi eles a mal comédia, vira, 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 vira. Tete lá no ponto. Quem ta ai por cima, vai por cima ai rapido Mata os oito, ta os oito Vai por cima quem ta em cima, mata ai Blitz 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 Tem no fundo? Fui Esse Mateus no Radical, é o Mateus Ah, o cara aqui é outro, é outro Pega, pega, pega O meu irmão do Thiago Uma mulher que virei de outro Radical Sou eu pô Sou eu O Magneto não ta policiando assado aqui não Que isso? Ta bugado Bloqueou véi, Fullerage Caralho, o cara usou coca aqui no canal O cara é stealth puro rapaz Juliano Fuller, fazendo a mira Deixa eu botar a cara pro cara mirar aqui Eu to morto, levei scan Ah, você levou scan? O cara sabe se ta junto Juliano não serve pra nada Juliano rapaz, Juliano é sempre Falou Daqui a pouquinho ele vai vir os blitzes Duplo, tripla Quer dizer que o Juliano ta nervoso agora O cara que xinga ele xinga pra vinte vezes O cara que xinga ele xinga pra vinte vezes O cara que xingou uma vez O cara que xingou dez Ele ta xingando de mil Que isso No que tu ta de bobeiro Juliano ta muito louco meu irmão Esse vídeo aqui na sala Juliano tava xingando a dorada Eu falei rapaz, o Juliano O azulzinho Filha Mata o cara Mata o cara Mata o cara Ah, mas Juliano ficou velho Falei calma Juliano Ah, meu deus Achei que o Blitz tinha passado reto Calma Juliano não Mas não da não Ah, cara Se tem um blackout em coleção Não me matou velho Tem um Muka desce protegendo Ah, oi rapaz Foda Sai vivo disso, como? Ai carai Team Klock porra Caralho, o time todo É o total Klock Três scans ali Então Não, não foi o time todo Klock Voltei Chora Aléu Só um pouco Pô um cara de sniper aí Aléu 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 O Juliano foi dar costinha quando não tinha ninguém pra dar costinha, tá ligado? Porra, Juliano, aí não, né? 10 anos de gosto fazendo isso ainda? Triste, triste. Ah não, dá pra fazer isso. Tem condições de confiar no cara desse. É, costinha é preventiva, mano. Costinha é preventiva. Eu fui sempre pra dar costinha. Tá ligado? Eu fui sempre preventiva. Não, não testei, cara. Não tem uma jogadinha um dia desses, velho. Granada. Ai, tomei uns tiros aqui. Deu uma melhorada ou piorou? É, a mesma bossa, na verdade. Eu acho que, de certa forma, até deu uma piorada. Porque o cara agora não sobe os degraus, velho. Eu me lembro que antes, velho. Eu me lembro que antes ele subia os degraus, tá ligado? Agora tá muito bem os degraus, velho. Eu sei lá, cara. É, o Apocalipse tá fazendo uma humanidade regredita. Que merda. Caraca, mano. Ainda tem pesada nele. Vamos lá, o Apocalipse. Pegou pesada. O Apocalipse tá fazendo aquele jogo lá. HN1 aqui, ó. Cluc, cluc, cluc. Melhor que mais do jogo. E HN1 é, opa. HN1 é grip swing, né? HN1. É o nome do jogo, pô. HN1, não é? H1, sei lá o nome do jogo. É H1Z1, ó, cara. Da Sony, ela H1Z1. HN1. HN1, ó. Mas aí, o Stan tá fazendo uma luta do jogo lá. Bota-lo na Steam free. Aí eu vou baixar, ela tá lá. Pô, 39 reais free. Tem 40 pau. Só por ele que serve. Mas ele vai ser grátis. Tem que só esperar um... Um bom tempo aí. Vai ser grátis, cara? Vai. Pô. É, mano. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Fudeu tudo. Me deu tipo... Fudeu. Não posso perder meu cloak, né? Já se viu tal coisa. Melhor devar a gente pôr. Vai perder, não? C.S. C.S. Ixi, aí também. Parou, parou. Também parou. Ponte. Ponte. Acho que tem parte. Ponte não. Ponte, ponte. Ah, ponte. Pegado. O Bubu, o Bubu falou que... O Bubu falou que... Que o Dioves tava casado com a menina do jogo. Quando eu falei, ah, ponte. Carinho, ponte. Carinho, ponte parou. Carinho, ponte parou a menina do jogo. Aí o garretinho chutou o Balder ali. Não, Carinho. Aí o Bubu, o Bubu falou que disse, vai lá, moça. Mafiona, mafiona, sobre o jogo, c.S. Aquela velha história, né? Os caras não ficam tão louca, mano. Isso é um marido. É um para mim. Ai, que depois que falou que junto com aquela história, eu falei... Caralho, meu irmão. Faltamos junto, eu não vou contar a nossa história aí do jogo e tal. Quase sem bala pra pegar aquela de munição ali. Ah, tem cara aí, tem cara aí, tem cara aí. É, fazer aqui. Precisava de munição. Agora tem. Agora veio completinho. O que não voltou foi meu device, mas tudo bem. Agora eu gosto de mexer naquele joguinho lá, Odial. Aquele cheio de jogo de zumbi. É verdade, né? O mundo aberto. Nossa, mais um joguinho doido ali. É, esse jogo é toda uma moda aí, né? O Kali, o B. E sempre passou atrás do outro. É foda, né, Tec? Calma, calma. Eu só tenho... Vai, 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 vai. Sai daí. Ai, ai, ai. Tem bala aqui, eu não vi. Não, isso aí. Não, essa rodada eu não fiz jus ao Cloak. Cara, vocês estão perdendo com o melhor device mesmo? Ganhou. Ganhou. Mas é que eu disse que a primeira rodada tinha sido bem melhor. Legal. É, é, meu, tá precisando o quê? É, meu, tá precisando o quê? Dei, com o loco e...